Olá, o programa da APA da Orla de Itajaí e também do Parque Municipal do Canto do Morcego foi apresentado novamente às comunidades no entorno. Eu vou conversar aqui com a professora Rosemary Marenzi, da Univara, que coordena esse projeto. Obrigado, professora, pela sua participação. Professora, como é que está esse bate-papo com as comunidades no entorno para a criação da APA e do Parque do Canto do Morcego? Então, nós estamos agora trabalhando com a etapa que já é o plano de manejo. Nós estamos colocando para a comunidade o que foi planejado para essas duas unidades de conservação em termos de zoneamento, de normas. Ontem a gente já teve o primeiro encontro, hoje a gente tem mais um e na semana que vem, dia 26, a gente tem outro encontro. Com o mesmo conteúdo, inclusive, para que as pessoas possam, se não participar de um, consigam participar do outro e ter o acesso à informação. O que a gente teve de experiência ontem foi pouca participação em termos de número de pessoas, apesar de que as pessoas que participaram, a gente viu que elas estavam interessadas em entender o conteúdo e até fizeram, trouxeram contribuições para nós, porque a gente precisa entregar esse plano de manejo em outubro. Então, também é uma forma da gente ter esse feedback da comunidade no sentido do que ela pensa. E a gente espera que nesses outros dois encontros a gente tenha uma participação em maior número de pessoas. Esse plano de manejo, como é que ele vai ser feito, professora? Então, na verdade, a gente seguiu o roteiro, a gente tem roteiro que vem do ICMBio, que são para unidades de conservação federais, claro que a gente adaptou para a nossa realidade aqui, que são unidades de conservação menores, com uma outra realidade, mas a gente usou esse modelo conceitual. E dentro desse modelo conceitual, a gente tem uma fase de diagnóstico, que é entender a região dessas duas unidades de conservação, tanto no sentido de flora, fauna, quanto meio físico, socioeconômico envolvido. E estabelecer, então, um planejamento, um planejamento de uso e de ocupação. Nós temos, então, duas unidades de conservação, uma é a APA, onde envolve uma área maior, inclusive o município, o bairro de Cabeçudas, o bairro de Praia Brava, parte dele está dentro da APA. Então, nesse sentido, é mais um ordenamento de uso e ocupação. E no caso do PAC, que está dentro da APA, o objetivo maior é a gente adotar de infraestrutura para poder receber uma visitação de maneira segura e, ao mesmo tempo, minimizando o impacto em relação ao ambiente. Então, é um planejamento. É como se fosse um plano diretor para a cidade, mas é um plano de manejo para essas duas unidades de conservação. E como é que, apesar da pouca participação, que as pessoas ainda precisam participar mais de audiências públicas e de reuniões que interessam o entorno de onde elas vivem, mas, apesar da pouca participação, houve sugestões pertinentes da própria comunidade para fazer esse plano de manejo? Sim, houve. A gente vai, inclusive, voltar com a equipe técnica a nos reunir antes de entregar o documento final, analisando essas contribuições. Esperamos que nos outros encontros hajam também. E, além desses eventos que a gente está fazendo, junto à comunidade, indo nos bairros, o processo todo também foi participativo, porque a gente contou com um grupo de trabalho, além da equipe técnica aqui da Unival envolvida, com um grupo de trabalho de representantes de diversas instituições. Também não foi totalmente efetivo, no sentido que a gente gostaria que houvesse, porque a gente convidou 35 instituições. Dessas, a gente pode dizer que em torno de 8 estão participando ativamente. Mas também foi um processo, a gente entende que participativo nesse sentido. A gente convidou, tem encaminhado cada etapa elaborada, a gente tem encaminhado para esse grupo de trabalho, tem analisado quando eles nos dão um retorno, sobre sugestões, críticas construtivas ou negativas. Então, nesse sentido. E essas instituições são representantes de diversos segmentos que a gente entende que tem um interesse direto em relação a essas duas unidades de conservação. Como, por exemplo, a delegacia da Capitania dos Portos, aqui em Itajaí, dentro do parque especialmente. O setor da construção civil, as ONGs ambientalistas, instituições de pesquisa, Semasa, o Sindiscom. Então, são instituições que a gente tem chamado também para participar. A APA, ela inclui também o projeto que a Prefeitura está fazendo, que é o Projeto Ola ou não? Então, nós temos considerado também o que foi planejado no Projeto Ola, a gente considerou e trouxe também para o plano de manejo. E a ideia é que haja uma integração entre esse comitê do Projeto Ola com esse futuro conselho gestor dessas unidades de conservação, para que realmente se planeje em conjunto, de forma integrada. A APA, ela inclui também o estuário do saco da fazenda ou ali já é uma área de preservação permanente? Ali já é uma outra unidade de conservação, uma outra área de proteção ambiental, uma outra APA. Na verdade, a gente tem, digamos, é uma unidade de conservação vizinha à APA da Ola da Itajaí. E tem que se integrar também, né, professor? Tem que se integrar, inclusive. Isso a gente colocou como um dos programas dentro do plano de manejo, que é essa integração entre essas unidades de conservação, e junto com o Projeto Ola também. Porque ali também há muita interação da pesca, né? Sim. Que é uma área de criadouros, na realidade, mas há um movimento da pesca artesanal ali, né? Tem, tem. E assim, né, apesar que dentro da APA a gente não impede, né, a atividade de pesca, né, pesca artesanal, a gente, inclusive, dentro da APA da Ola Itajaí, que a gente elaborou o plano de manejo, a gente fez um estudo da legislação já pertinente, a gente viu que a legislação pertinente, ela já dá conta, digamos, né, de toda a restrição. Entendi. O que a gente precisa, na verdade, é mecanismos para poder fiscalizar e, ao mesmo tempo, também trabalhar, né, com a conscientização dos pescadores, no sentido deles entenderem, né, a necessidade de respeitar essa legislação, né, porque ela tem, na verdade, coerência, né, ela tem um sentido de ser, de existir, né. Professora, então, a APA, ela vai ali desde os moles, é isso? Isso. Até o Ribeirão lá, o... O Ribeirão Ariribá, né. Ariribá, aquele que divide Itajaí, de Maldéria e Camboriú, né. E Maldéria e Camboriú, isso. O mole, na verdade, ele é um divisor, né, ele é um limite da APA. A APA, ela começa a partir do mole ali do Atalaia, né. Então, assim, a parte externa do mole começa a APA. Começa a APA. Isso. Que está incluído também o parque... O canto do mocego... Ah, o parque do Atalaia. Do Atalaia. Isso, o parque do Atalaia dentro da APA e também o parque do canto do mocego, né, que está também em processo de decretação, né, e também foi alvo do nosso plano de manejo. O que que pode se construir no parque, né, nessa área? Porque o parque do Atalaia é um parque municipal, né, mas a gente vê algumas construções ali, inclusive uma construção bem recente ali no parque, né. O que pode se construir dentro do parque? Então, Miri, na verdade, assim, o que acontece, né, é bem importante a gente entender isso. O parque, dentro dessa morraria, que é um conjunto de morros ali do Atalaia, ele é uma parte só, né. A morraria, grande parte dela é zona de amortecimento do parque. Então, assim, porque parque é uma unidade de conservação de uso público, não deve existir propriedades particulares dentro do parque. Então, dentro da morraria ali do Atalaia, a gente tem 19 hectares só que são de parque, sendo que a morraria, ela tem em torno de 95 hectares. Então, a gente tem ali em torno de 70 hectares que não são parque, que são propriedades particulares. E aí, essas propriedades particulares, ela deve atender o que o plano de manejo estabeleceu para a zona de amortecimento, onde você, na verdade, não tem como proibir o uso e ocupação, porque são terrenos particulares. Você só normatiza. Então, a casa que aconteceu ali, né, e talvez outras venham, ela deve atender uma legislação específica, né, e um cuidado em relação a estar numa zona de amortecimento, né, de um parque, minimizando o impacto, né, dentro do parque. Mas, infelizmente, não dá para impedir o uso e ocupação, né? Por que eu digo infelizmente? Porque houve todo um movimento na época, eu até, a gente também foi responsável pela elaboração do plano de manejo do parque do Atalaia, e isso ali em 2006, 2007, teve todo um movimento da comunidade para que o parque fosse a área maior, fosse toda a morraria. Só que seria muito caro para a prefeitura desapropriar e indenizar imóveis ali, né? E aí ficou nesse, né, nesse modelo, digamos assim, alternativo, mas que não é o ideal, né, em termos de conservação. O ideal seria realmente a gente ter um parque que incluísse toda a morraria. Toda a conservação. O, aquele, o Morro do Farol lá de Cabeçudas, que pertence à Marinha do Brasil, ele vai ser incluído também no... Dentro do parque, daí do Canto do Mocego, que seria um outro, um novo parque municipal, né, onde deve existir um termo de cooperação, né, entre a Marinha do Brasil, né, na verdade, é, porque quem concede, né, há uma sessão especial de uso para a Marinha do Brasil concedido pelo SPU, pela Secretaria do Patrimônio da União. Então, assim, que haja uma cooperação entre a Marinha do Brasil ou entre o SPU, né, mas que faça, assim, com a FAMAI, no sentido de haver, então, uma gestão compartilhada ali, onde o Farol continua com suas atividades, né, porque, na verdade, a gente está falando de um... da questão de segurança nacional, né, porque é uma instituição que trabalha com a questão de navegação, né, e, ao mesmo tempo, consiga propiciar uma visitação segura, né, para o visitante, seguro para a infraestrutura da Marinha e seguro também para a questão do meio ambiente. É, até que a gente... Existe uma polêmica muito grande, mas até que a gente entende os lados, né, uns querem usufruir, mas outros querem conservar. Existe a questão do vandalismo e tudo mais, que pode depreciar também, né, o que a professora falou, que é uma questão de segurança nacional, né. Então, isso é bem importante. Até ontem, na reunião, né, algumas pessoas que participavam colocaram os seus medos em relação a adotar da infraestrutura o canto do mocego, né, porque o canto do mocego parque, né, inclui não só o promontório do farol, mas também as margens do ribeirão, do cassino, né, e a gente pensou em algumas infraestruturas para propiciar a visitação, e essas pessoas colocaram os seus medos em relação a como as pessoas vão usar, né, essa infraestrutura, né, vão respeitar, né, então, assim, o que a gente coloca é que é importante também atividades educativas, né, junto com a infraestrutura, né, porque senão realmente a gente fica fadado em sucesso. Tá certo, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Rosemary Marenzi a respeito dessas duas conquistas importantes para o meio ambiente, que está sendo também apresentado aí nas comunidades aí, no entorno aí, ver como elas podem usufruir tudo isso, e quais também os benefícios. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale, hoje eu recebo aqui no estúdio a professora Rosemary Marenzi, responsável aí pelos estudos aí da criação da APA da Orla de Itajaí e também do Parque Municipal do Canto do Morcego, duas importantes conquistas para o meio ambiente de Itajaí, visto que lá tem uma beleza cênica tremenda e que precisa ser preservado todo aquele local. Então, a FAMAI e a Univale fez o estudo aí para a criação dessas duas importantes conquistas para o meio ambiente de Itajaí. Mas, professora, antes da criação do parque já houve muitos movimentos para conservar aquela região, né? Para que ela não se torne aí uma extensão de Balneário Camboriú, o que já vem acontecendo do outro lado da Lagoa, lá, né? De Santa Clara. Por que houve toda essa amorosidade também em criar, né? Em se pensar em criar a APA e o parque? Então, na verdade, assim, a gente tem uma região que sofre com a especulação imobiliária, né? São imóveis de alto custo, né? E de interesse de empreendimentos, né? Então, o que a gente vê é que, na verdade, assim, demorou-se para se implantar essas duas unidades de conservação. Ainda, na verdade, nós estamos em processo, né? E possivelmente isso vai ocorrer em função de um tage, né? De um termo de acordo judicial, né? Mas o ideal seria que isso tivesse vindo de uma iniciativa, né? Do poder público em perceber a importância, né? Em se conservar esses espaços. E quando... Então, houve, né? O processo de realmente buscar a implantação dessas unidades de conservação. Grande parte desses imóveis na planície, né? Já tem donos, já são proprietários, né? Com seus projetos, né? E a gente tem a dificuldade, na verdade, de desapropriar, indenizar em função do custo, né? De tudo isso. Uma área muito valorizada. Nobre, né? Então, assim, acaba que o parque ficou contido num espaço, né? Onde seria possível conciliar, porque parte é da marinha, né? É possível conversar. É parte em função de algumas negociações, né? Mas não, digamos, também não é o ideal, né? Assim como eu coloquei para você que o ideal para o Atalaia não seria uma parte do morro, seria todo um morro. Para o Canto do Morcego também, né? O ideal seria uma área maior. Mas, enfim, é o que temos, né? E é o que nós precisamos, na verdade, a partir de agora, ficar muito atento, né? E que haja o compromisso da Prefeitura em realmente seguir, né? O que o plano de manejo estabelece. Está acontecendo, inclusive, a revisão do plano diretor, né? Que você está acompanhando. E a gente tem colocado a necessidade que na revisão do plano diretor, né? Para esses bairros, para a Ebrava, cabeçudas, uma parte da fazenda também, seja analisado, não, seja levado em consideração esse plano de manejo, né? Então, esse... A revisão do plano diretor deve considerar as ações previstas, né? As normas estabelecidas, porque, na verdade, isso é resultado de um ano de trabalho, né? Com um olhar muito detalhado, né? No sentido de entender a fragilidade desse espaço, o potencial, né? Turístico e até econômico, né? Econômico voltado ao turismo, né? Desses espaços. Então, ele tem esse olhar, né? Que deve ser considerado. É, porque na realidade, assim, se protege-se ali, mas o entorno ganha, porque os hotéis ganham do que quem está hospedado, né? Com certeza. Então, as casas, alugueses, tudo que está hospedado próximo, né? Sim. Mas podem vir para ali e desfrutar de toda aquela beleza cênica. Por isso, precisa ser preservada na realidade, né, professora? Isso. Todo mundo ganha, né? Os usuários de praia ganham, os moradores ganham, né? Os empreendedores podem ganhar se souber, digamos assim, projetar, né? De forma sustentável, adequada. Então, assim, a gente pensou não impedindo, né? O uso da propriedade, mas adequando o uso da propriedade, né? Dentro daquilo que seja sustentável em termos de meio ambiente, né? E você pode ganhar agregando valor, né? Ao invés de você ter um prédio de seis andares, você vai ter um prédio de três, mas que agrega um valor, porque quem está comprando sabe que está comprando qualidade de vida. Como que isso foi pensado nesse plano da verticalização, professora? Então, a gente levou muito em consideração na questão do zoneamento e das normas, né? Uma série de critérios, na verdade, mas um deles que nos foi muito, digamos assim, evidente é a questão do sombreamento, né? Evitar o sombreamento. Então, a gente fez simulações, né? De tanto de verão quanto de inverno nessas praias, né? No sentido de que, como que eu posso ocupar e ao mesmo tempo possibilitar que não haja sombreamento na praia, né? Então, foi feito muito com base no sombreamento. Nas partes das morrarias, o critério foi a questão de paisagem, de conectividade para a biodiversidade, né? Também a questão de ocupação dos terrenos em relação à fragilidade de se ocupar uma encosta, né? Que a gente tem terrenos sujeitos ao deslizamento, né? Então, foi uma série de critérios, né? Inclusive, do outro lado da rodovia, já existe um avanço nas morrarias, né? Sim, sim. Bastante intenso, né? Isso. E que, estando dentro de uma APA, deve ser, na verdade, contido, né? No sentido de não proibir, mas, digamos assim, diminuir, né? Esse padrão urbanístico. Fazer uma espécie de uma linha verde imaginária, né? Isso. De não avançar mais, né, professora? Isso. Agora, professora, o que que, nesse estudo, o que que vocês detectaram ali da vegetação, do ambiente ali, para a criação do parque, que possibilitou, né? A criação do parque também e da APA. Sim. É um ambiente frágil, na realidade. Frágil e, ao mesmo tempo, assim, forte no sentido de potencial, né? Que a gente tem. Da biodiversidade. Bios de biodiversidade e paisagem, né? Eu acho que, talvez, assim, paisagem seja o que mais se torne relevante, né? Porque as pessoas pagam, né, para estar morando em locais onde você tem uma paisagem, né, que seja mais natural, né? Que você consiga conciliar o mar com as morrarias, com a vegetação, né? Ou pagam para visitar, né? Ou pagam para estar próximo, né? Então, assim, a paisagem contou muito, né? Mas a gente tem, na verdade, uma série de serviços ecossistêmicos, que a gente diz, né? Que essa área conservada proporciona, né? A questão da regulação do clima, né? De microclima, né? Não podemos dizer do clima, mas de um microclima, tornando a cidade mais agradável, né? A questão de biodiversidade, como você salientou aqui, né? A questão de manutenção, né, da vegetação nos terrenos, minimizando problemas de deslizamento, né? A questão também de minimizar problemas de erosão na praia, né? Sem a cobertura da vegetação, né? Que, aliás, isso já foi uma luta bastante grande também, né? Também, né? Na cobertura da recuperação da restinga, né? Que já foi um avanço, né? Que se a gente for ver no histórico, principalmente a questão da Praia Brava, a gente até teve uma situação pior ali em 2003, né? Com os empreendimentos na praia mesmo, né? Na região ali da praia, né? Então, a gente já teve alguns avanços quando restringiu, né? Essa ocupação, deixando que a recuperação da restinga ocorresse, né, ali na parte da praia, né? Tá certo, professora. Muito obrigado. E a gente torce, né, para que nas próximas reuniões e apresentação as pessoas possam comparecer, né? Com certeza. Porque é para todos, na realidade, né? Dá tempo só de falar, então, onde vai acontecer, Mirinta. Hoje vai acontecer na Fazenda, é na Escola Gaspar Costa Moraes, né? E na próxima semana, dia 26, vai acontecer no Hotel Marambaia. Nos dois dias, às 19 horas, né? Então, a gente convida todos para que possam comparecer. Tá certo. Muito obrigado, professora. Parabéns pelo projeto. Nada a nós é que agradecemos a oportunidade. O Pai Nele Vale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá. O Pai Nele Vale fica por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.